A sede moral é o tema do nosso bate-papo de hoje, participando da nossa roda de conversa virtual. Doutor Tiago Bom, advogado trabalhista, e Eduardo Duarte, psicólogo organizacional e professor universitário. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Doutor Tiago, prazer enorme te receber aqui, muito obrigado pela presença. Prazer e a honra é toda minha. Saúdo todos os participantes, todos aqueles que estão nos ouvindo. E vamos colaborar com essa discussão, com esse tema tão importante e tão necessário. Doutor Eduardo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui hoje conosco. Muito obrigado, Ricardo. Queria aqui agradecer e também ressaltar a oportunidade de abrirmos espaços como esse, para poder tratar de um tema tão significativo que é o assédio moral das instituições. Pois é. Então vamos começar do começo, né? Eu vou jogar aí a pergunta e vocês me respondam. O que é exatamente o assédio moral? Permissão pra começar. O assédio moral, apesar de não ser um assunto novo, tanto que a lei trabalhista, ela vem trazendo isso desde 1943, ele vem crescendo muito por causa do aumento da nossa sociedade. Hoje há um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e que vai ser encaminhado agora para o Senado e ela define com exatidão o que é o assédio moral como a ofensa reiterada da dignidade de alguém que cause dano, sofrimento físico ou mental no exercício de um emprego à outra pessoa. Ou seja, não é exclusivamente do chefe para o empregado, mas pode ser de qualquer pessoa, e sim na relação interpessoal, é isso? De chefe com o funcionário, enfim. O assédio pode partir tanto do empregado quanto do chefe, do gerente. É por aí ou não? Perfeito. Ou a hierarquia é que define o assédio moral? Essa é a forma mais comum. Mas o assédio moral pode acontecer mediante quatro situações. Uma é a vertical descendente, quando ela é praticada pelo chefe, contra um dos seus subordinados, e essa é a forma mais comum praticada. Pode acontecer na vertical ascendente, quando é o subordinado que pratica contra o seu superior hierárquico, ela pode acontecer no sentido horizontal, quando são empregados de mesmo valor hierárquico dentro de uma empresa, ou ela pode acontecer de forma mista. Ora, é um superior hierárquico praticando, ora, é um empregado de mesmo grau hierárquico praticando juntos, de forma concomitante. Ela pode acontecer dessas quatro maneiras. Eu só vou ler um dado aqui para poder embasar aqui o nosso papo. Em 2020, o Ministério Público do Trabalho recebeu aproximadamente 5 mil denúncias de assédio moral em todo o país. E, segundo aqui, o Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental mostra que mais da metade dos profissionais brasileiros pratica ou tolera assédio em seu ambiente de trabalho. Ou seja, diante dessas informações, a gente tem, então, pouco... O número de denúncias é um número pequeno, já que metade dos profissionais brasileiros recebem ou ignoram o assédio. Perfeito. Nós percebemos hoje que nós temos aqui uma cultura de ignorar a situação de assédio. O próprio assediado, muitas das vezes, ele não se reconhece como vítima desse evento, dessa ocorrência. E é interessante destacar que, quando a gente fala de assédio moral, quatro elementos são fundamentais para você considerar. Um deles é a habituidade, que é comentado até pelo doutor, onde nós temos ali a repetição desse episódio. Muito tempo, um período prolongado de tempo. Temos a da pessoalidade, o fato de ser direcionado à pessoa, ou grupo de pessoas. E, ainda, a intencionalidade. Existe sempre a intenção ou de desqualificar o trabalhador, ou até mesmo de denigrir a sua atividade física ou emocional, ou, quem sabe, até traços de personalidade. Quando a gente reúne esses dados, essas informações, talvez a gente consiga entender o porquê de a gente ter tantas omissões nós fazermos a denúncia sobre o assédio moral. Nesse sentido, sobre o que fazer, o Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal elaborou uma cartilha muito feliz com algumas sugestões de medidas sobre quais seriam os melhores para se fazer nesse sentido. E são cinco as medidas. Eu anotei aqui algumas delas. Eu anotei elas aqui. Anotar detalhadamente todas as situações de assédio moral com referência à data, horário, local, nome do agressor, nome de testemunhos que, porventura, possam ter presenciado, descrição dos fatos é muito importante também, como forma de coleta de provas. Dois, denunciar situações de assédio moral próprio ou de outros colegas aos órgãos competentes ou à empresa que você presta serviço. Três, dividir o problema com os colegas de trabalho ou superior hierárquicos de sua confiança, buscando ajuda, se possível. Quatro, esse é um dos principais. Buscar apoio com familiares e amigos. E cinco, e esse é o principal, afastar do ofendido qualquer sentimento de culpa e inferiorização, porque efetivamente é isso que ocorre nos casos de assédio moral. Buscando apoio psicológico, se necessário for, a fim de lidar com o problema de forma mais forte e sem comprometer sua própria saúde. Essa é uma cartilha elaborada pelo Comitê Permanente de Promoção, Igualdade, Gênero e Raça do Senado Federal, que foi muito feliz nessa cartilha. Eduardo, na prática, as coisas acontecem exatamente dessa forma, como foi descrito aqui na cartilha? Infelizmente, não. Nós temos uma prática que às vezes se distancia da realidade, uma teoria que se distancia da realidade. É bem verdade que hoje nós temos a área de gestão de pessoas, onde nós temos lá grupos de psicólogos que deveriam proferir esse apoio a esse assediado, a esse assediado, mas muito por conta, às vezes, matura, que é uma cultura que não valoriza tanto o diálogo, não valoriza tanto ações de adversidade entre as equipes de trabalho. O que nós temos, na verdade, é um medo, é um medo da exposição. Principalmente quando a gente volta aos olhares para a mulher. A mulher, estatisticamente falando, ela quase sempre é alvo de grandes episódios de assédio, e muito por conta da sua autoimagem, muito por conta da sua fragilidade, que se coloca no cargo que ocupa, muitas das vezes ela não relata tanto esses episódios. A gente vê casos, inclusive, de assédio sexual, que muitas mulheres não falam, justamente com medo das represálias, de perder o emprego, principalmente quando ela está nessa situação hierárquica e inferior. Verdade, Ricardo. Nós temos hoje uma sociedade que condena muito essa mulher, essa pessoa que se coloca numa condição de vulnerabilidade, e muitas das vezes ela é meio que discriminada. Quase sempre ela é a razão de ser do assédio, e não a vítima do assédio, seja ele de ordem moral, seja ele de ordem sexual. Existem hoje campanhas que tentam viabilizar a dar voz a essa mulher, o empoderamento dessa mulher, mas na prática algumas organizações ainda precisam caminhar um pouco mais para poder atender de fato essas demandas como devem ser atendidas, e tratá-las como devem ser atendidas. Doutor Tiago, quando chega uma denúncia para o senhor de assédio moral, qual é o encaminhamento, qual é o trâmite que o senhor faz para poder defender essa pessoa? Na verdade, depende do grau que o assédio ocorreu, o assédio moral especificamente, porque o assédio sexual é muito mais grave do que o assédio moral, porque afeta muito mais o íntimo da mulher, e ele pode ser praticado apenas uma vez. O assédio moral presume-se como uma conduta reiterada, não é uma ofensa específica, diferente do assédio sexual, que ele basicamente pode ser uma única conduta que já define como assédio sexual. O assédio moral é mais uma conduta reiterada, não é uma simples ofensa. É uma série de acontecimentos, uma série de fatores que vão levando a se caracterizar o assédio moral, é isso? Perfeito, é uma série de acontecimentos que visam eliminar aquela pessoa especificamente do mundo da empresa. É uma perseguição específica contra uma determinada pessoa, não é uma ofensa. Ofensa é uma situação jurídica, o assédio moral é outra situação jurídica. E aí, no campo de assédio moral, existem diversos tipos de situações que podem gerar um assédio moral, e como a pessoa recebe aquilo, e o grau que aquilo se encontra. Às vezes, o grau está tão grave que a pessoa, efetivamente, precisa de um afastamento, até mesmo previdenciário, para fazer todo um tratamento, porque ela adquire uma doença do trabalho, o olho do mundo de um assédio moral que, porventura, ela sofreu. E, por vezes, é uma situação mais leve, não quer dizer que é menos preocupante, é uma situação mais leve, e que aí gera um outro tipo de medidas. Às vezes, o mero ajuizamento de uma ação contra a empresa objetivando uma indenização, mas, às vezes, a situação é tão grave, tão complexa, que, além do ajuizamento objetivando uma indenização, uma rescisão de contrato, ele precisa de um acompanhamento melhor daquilo ali. E esse tipo de pleito tem que constar também em uma eventual ação, até mesmo um tratamento psicológico, se for o caso, porque, se a empresa permitiu que chegasse nessa situação, ela é responsável por todo esse tratamento também. Agora, como provar? Porque eu mesmo já vivi isso, que a pessoa faz, mas é aquela coisa disfarçada, sabe? Aquela coisa que não é explícita. A pessoa cria situações para se minar, mas não é explícito. É uma coisa meio subjetiva. Como que se prova isso? É uma situação, certamente, da mais simples. Dependendo da forma como o assédio é praticado, às vezes ele é muito claro, muito objetivo, e você consegue ter uma gama de provas, seja documentais, seja testemunhais. Mas, às vezes, ele é muito sucinto, muito sucinto, e só a pessoa que está praticando, e só a pessoa que está passando por isso, ela consegue sentir aquilo. Então, o caminho que essa pessoa tem que adotar antes de... Para poder, lá na frente, até mesmo produzir provas, o primeiro é registrar isso para um superior hierárquico, seja de sua confiança, de preferência de sua confiança. Às vezes, que ainda não esteja no seu grau hierárquico direto, pode ser num outro gestor, um outro diretor da empresa, mas o ideal é que você denuncie. A empresa tem que criar também mecanismos nesse sentido. Ela tem que criar uma política pública bem clara dentro dela. Ela tem que criar canais de comunicações e canais de denúncia, sigilosos, inclusive, para poder combater e coibir. Uma vez que recebe uma denúncia, ela tem que apurar, ela tem que auditar, ela tem que investigar. Sob pena dela, assumir toda uma responsabilidade sobre aquele ato praticado por determinado colaborador. É necessário. Mas, assim, a prova, nesses casos, variam. Às vezes, fica difícil você conseguir produzir uma prova na Justiça do Trabalho, como o caso já aconteceu, ele já vem. Quando está acontecendo, você consegue instruir determinada pessoa a buscar mecanismo de conseguir produzir prova. Ou até mesmo, porque nem a prova específica, é de cessar, é de eliminar aquela situação. Uma delas, não tem jeito, é você denunciar para o seu empregador, para o seu superior, essa situação que está acontecendo. A gente sabe que é grave, sabe que é difícil, sabe que a pessoa não faz isso, às vezes, porque depende do emprego, mas é melhor você prevenir, você respeitar a sua saúde do que você respeitar, às vezes, a sua profissão. Eduardo, você dentro de uma empresa, como você consegue identificar que está acontecendo esse tipo de ação, esse tipo de assédio? Mesmo que alguém não venha e faça a denúncia, como você consegue identificar isso e como você lida com isso quando você identifica essa situação em uma empresa que você está ali dando o suporte psicológico? Existe um procedimento dentro da organização que deve ser feito periodicamente, que se chama o diagnóstico organizacional. Da mesma maneira que o profissional, a pessoa, ela vai até o médico, para uma consulta médica, e a partir dessa entrevista inicial com o médico, ele extrai um diagnóstico sobre o seu plano de saúde. Também o psicólogo, através do RH, ele deve adotar o mesmo procedimento para diagnosticar a saúde da organização. Ao fazer esse procedimento, ele consegue coletar evidências de como anda o clima daquela instituição, os episódios, os pequenos eventos que ocorrem por lá. Esse material já sugere intervenção, à medida que eu identifico situações mistas de assédio ou qualquer outro dano que vem quase sempre velada, camuflada, trazendo sintomas como baixa produtividade, afastamento do trabalhador, faltas, intermitentes, o presenteísmo, que é você estar presente e não produzido, a gente começa a fazer uma investigação mais profunda e essa investigação com dados técnicos, dados extraídos desse diagnóstico. Agora, a intervenção que vem daí, ela é proveniente daquilo que foi obtido no diagnóstico. Então, é uma intervenção bastante técnica, onde a gente está falando aqui, por exemplo, de conversas com a vítima, que é o assediado, que a gente chama de acolhimento, vamos acolher essa pessoa e, inclusive, ações de capacitação, treinamento, para a gente poder criar uma cultura de diversidade e de empreendimento, de que o cara trabalhador tem suas limitações, mas também tem seus talentos e esse deve se sobrepor às limitações que se tem. Ok, maravilha. A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, fique com a gente porque a gente já está de volta. É muito rápido. O assédio, quando ele chega num grau, ele chega num grau que é de conhecimento, às vezes, de muita gente, principalmente dos superior hierárquicos, que se não tomarem as devidas providências, certamente sofrerão as consequências, não só judiciais, da Justiça do Trabalho, que se debruça sobre esse assunto com total seriedade, como também as tensões administrativas dos órgãos fiscalizadores, como o próprio Ministério Público do Trabalho, que também se debruçam sobre esse assunto. Ninguém passa a mão na cabeça de um assunto tão sério que traz tantas consequências para a vida pessoal da pessoa, inclusive.